Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desde já eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E vamos para mais uma notícia. A atriz Ilka Soares morreu aos 89 anos neste sábado dia 18, no Rio de Janeiro. A artista estava internada há 10 dias na clínica São Vicente, na zona sul da capital fluminense. E passava por um tratamento contra um câncer de pulmão. Estrela de novela, filmes e peças de teatro, ela também foi apresentadora de TV. Filha do farmacêutico Elísio Soares e dona de casa Orminda Hac e nascida no Rio de Janeiro, Ilka Soares a estreou no cinema aos 17 anos, no filme Iracema, em 1949, sob a direção de Vitório Cardinelli. A atriz foi casada com Anselmo Duarte, ator com quem atuou nos filmes Maior que o Ódio, em 1951, de José Carlos, Burley, Carnaval em Marte de 1955, de Watson Macedo e depois Eu Conto, de 1956. Com ele, ela teve dois filhos, Anselmo Duarte Jr. e Lídia. Ela também se relacionou com o ex-diretor-geral da Globo, Walter Clark, com quem teve outra filha, Luciana. Ela iniciou sua carreira na TV em 1953, quando atuou em esquetes da Record. Na mesma época, trabalhou na rádio e como modelo em desfiles de moda. Ilka entrou na Globo em 1966, substituindo Norma Bengel, na apresentação do programa Noite de Gala, da TV Rio, e foi assistente do apresentador J. Silvestre. No programa O Céu é o Limite, da extinta TV Tupi. Ela também trabalhou como locutora no Jornal de Verdade, de 1968, e no programa Planeta dos Homens, ao lado de Jô Soares. Em novelas, a atriz fez Uca Fona, em 1971, Bandeira, O Bofe, O Espigão, Anjo Mal, Elas por Elas, Rainha da Sucata, entre outras. Em junho de 1984, aos 52 anos, Ilka foi a brasileira com mais idade a posar nua para a revista Playboy. A marca foi superada em abril de 2003, por Elô Pinheiro, que pousaria aos 57 anos. Seu último trabalho na TV foi na série Mandrake, na HBO, em 2007, em uma participação no episódio Brasília. Já seu último filme foi Vendo o Alugo, lançado em 2013, em que interpretou a personagem Clotilde. E é isso aí pessoal, isso foi mais um vídeo, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho